Olá família, olá povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria, nossa Mãezinha do Céu, esteja com você, aonde você estiver agora, que muitas bênçãos possam se derramar sobre você. Estou chegando hoje dia 1º de agosto, estou chegando para rezar com você, sou eu a sua irmã Ione Cruz, estamos unidos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo comigo, você do Evangelizar, nossa missão, pelas páginas no Facebook, WhatsApp, Telegram, aonde este áudio estiver chegando, Deus te abençoe. Você que me acompanha através das ondas da Rádio Vida Nova FM, aí de Americana no interior de São Paulo, 104.9, abraço para os ouvintes. E hoje nós começamos uma parceria também com a Web Rádio Castilho, é uma rádio católica, 100% católica, que você também pode ouvir orações, mensagens e também o Evangelho do dia. Eu vou dar a dica para você, você baixa aí no seu celular o aplicativo Web Rádio Castilho, vai lá no Play História, baixa aí a Web Rádio, você pode ouvir toda a programação. O Evangelho do dia você vai ouvir também através da Web Rádio Castilho, o Evangelho do dia às 9h30 da manhã. Louvado seja Deus também por esta parceria. E eu já quero convidar você, aonde você estiver, já ir clamando o Espírito Santo para nós ouvirmos o Evangelho desta terça-feira. Começando o mês de agosto pedindo as bênçãos de Deus, hoje dia é de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele interceda por nós hoje e durante todo o mês, para que seja um mês de bênçãos. Vem Espírito Santo, vinde sobre o nosso coração, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Evangelho desta terça-feira a São Mateus, capítulo 13. Vamos lá para o versículo 36, do 36 ao 43. Então Jesus deixou as multidões e foi para a casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, quem semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. E o filho do homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e arranjer os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus. Bendita seja a santa palavra. Onde Jesus explica aqui a parábola do joio e do trigo. Ele vai explicando quem semeia a boa semente ao Filho de Deus. É Jesus. Ele semeia a boa semente. E o nosso coração precisa ser uma terra boa para acolher a semente. A boa semente são os que pertencem ao reino. Meu irmão, minha irmã, eu e você. Nós somos escolhidos para ser a boa semente. Porque nós somos de Deus. Nós somos do Senhor. Temos um Pai no céu. Que nos criou. E ele vai dizendo joio. São os que pertencem ao mal. Ao maligno. O inimigo que semeou o joio. É o diabo. Meu irmão, minha irmã. Eu e você. Somos chamados a ser trigo neste mundo. A dar frutos neste mundo. A levar também a boa nova. Eu e você. Nós temos uma missão. Mas eu não sei fazer nada. Eu sou tão limitado, limitada. Somos todos limitados. Mas Deus nos capacita. Deus nos enche com o Espírito Santo. E dentro da nossa casa. Eu e você. Nós podemos ser trigo. Lançar também a boa semente. Com as nossas atitudes. Com o nosso jeito de viver. Com o nosso jeito de acolher. Com o nosso jeito de amar. Podemos fazer a diferença. Eu e você. Nós não podemos dar lugar ao mal na nossa vida. Eu e você. Nós não podemos deixar o joio entrar no nosso coração para nos fazer, né? Tornar joio na vida das pessoas. Que triste. Uma pessoa que faz o mal. Uma pessoa que fica maquinando o mal para as outras pessoas. Não vem do coração de Deus. E chegará o tempo da colheita. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifadores são os anjos. Meu irmão, minha irmã. Se Deus não vier. Nós vamos ao encontro dele. Um dia eu e você. Vamos. Vamos estar com o Senhor. Ele vai nos chamar. Será que nós estamos. Eu olho para a minha vida. Será que eu estou. Colocando Deus. E deixando. O meu coração. Ser tomado pelo bem. O joio. O joio está sendo tirado do meu coração. Com a minha oração. É através da oração. É através da reconciliação. É através da união com os irmãos. Que a gente vai arrancando o joio. Para a gente ser trícola no mundo. Oh meu irmão, minha irmã. Você e na tua família. No teu serviço. Na tua casa. Na tua comunidade. Aonde Deus vai te colocando. Vai levando-se. A semente da boa nova. O teu testemunho de alegria. Se lá no teu serviço. Tem muito murmúrio. Muita gente murmurando. Reclamando. Seja luz. Seja diferente. Faça a diferença. E assim a gente vai lançando a boa semente. E um dia nós vamos colher. Se hoje você semeia. Entre lágrimas. Meu irmão, minha irmã. Com Deus você vai colher. Com muitos sorrisos no coração. Você pode ter certeza disso. Eu e você somos chamados a ser trigo. E a palavra termina. E a palavra termina. Os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Meu irmão, minha irmã. Vamos rizar. Vamos entrar em oração e pedir a Deus a graça. A graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo. Porque é só com a força do Espírito Santo que nós conseguimos vencer o mal. Nós somos cheios de pecados. Cheios de limitações. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Vai pedindo agora do seu jeito aonde você estiver. Vem Espírito Santo. Vem de sobre o meu coração. Vem Espírito Santo de Deus. Tirando toda a tristeza, toda a angústia, todo o desânimo, todo o Espírito de inferioridade, de morte. Que Espírito Santo vá se derramando sobre todos nós. Que Espírito Santo vá tocando o seu coração. Que agora a poderosa intercessão de Maria venha sobre nós também. Que Maria venha intercedendo por nós. Nós temos a onipotência suplicante. A Virgem Maria que se dobra no céu pedindo por mim e por você para que nenhum de nós se perca. Oh Virgem Maria, vá visitando os teus filhos, mãe. Vai abençoando todo este mês de agosto. Vai abençoando as famílias. Vai abençoando as juventudes, os doentes, os idosos, os que choram, os que sofrem a nossa igreja. Nossa Senhora interceder por nós, mãe. Vem com os teus pés santos, pisando a cabeça do mal. Para que nós possamos, mãe, ser trigo neste mundo e levar a boa nova com as nossas atitudes, com a nossa vida. Oh Maria, concebida sem pecado, roga por nós, mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe este mês de agosto. Nós acolhemos carinhosamente o pessoal que está rezando aí pela Web Rádio Castilho, uma rádio 100% católica que está aí no serviço da evangelização. Você pode baixar aí a Web Rádio no aplicativo do seu celular lá no Play Store. Você vai lá e baixa a rádio. A gente vai deixar o link na página do Facebook. Você que reza pela Rádio Vida Nova, WhatsApp, Telegram, onde este áudio estiver chegando. Abençoado mês de agosto para você. Um beijo no seu coração, na sua irmã Yoni Cruz. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.